Mas, assim, antigamente eu via muitos pregadores falando que não se venderia para ir para a política. Jamais trocaria o ser embaixador do reino de Deus para ser um referencial político. Mas, em contrapartida, naquela época, nós precisávamos bastante de representantes cristãos dentro do legislativo, dentro do Congresso Nacional. O grande problema é que até os que estão lá para representar o reino de Deus estão se corrompendo. O problema é que isso aí virou uma febre. Então, nós começamos a perder a nossa essência do nosso ser e do que queríamos ser em Deus. E passamos a visar o lado de alguém que Deus colocou lá. Existem os que Deus colocou. Havia uma necessidade e Deus colocou. O problema é que todo mundo depois quis ir. É, verdade. Então, existe uma diferença de ser chamado para isso, ser vocacionado para essa área política de forma específica. E existe a diferença de eu me projetar para esse lado. Exatamente, exatamente. O alvo maior ainda da igreja é pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Deus não... Você não vê Deus constituindo políticos. Tem um rei, tem Davi, tem homens assim. Você pode dar referência que for. Mas quando Jesus chamou os discípulos e os apóstolos que ele enviou, ele disse para pregar o evangelho. Não que lá não vá pregar. Eu conheço que existem homens sérios e homens chamados para isso. Só que há um detalhe. Tu sabe que eu ministro muito sobre batalha espiritual. Certo. O que falta a essas pessoas é o preparo, o entendimento, para também entender que ali é o ninho onde Satanás habita. Satanás não está no inferno. Não, não está. O inferno foi nem inaugurado ainda. O inferno será inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Então não existe o inferno ainda? Não, o inferno não existe, não. Ninguém está lá. O inferno está vazio e nem tem chamas. Isaías 34 diz que o Senhor só lançou combustível lá. Quando ele lançar o anticristo e o falso profeta, que na cronologia bíblica você pega a linha Apocalipse, que serão os primeiros a estar lá? Os primeiros. Porque são os únicos que irão para lá sem nenhum julgamento. Os demais que irão para lá são aqueles que passarão pelo juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E aquela turma que está hoje no Seol, no lugar chamado Lugar de Tormenta. O ímpio quando morrer vai para lá. Mas não é o inferno ainda. É uma van premier. Tem chamas. Não dá para sair de lá. Não tem como ter mais uma segunda chance. Jesus conta isso quando ele menciona o ensinamento do rico e do lasso. Esse seria o abismo lá do rico? O abismo é um dos compartimentos do Seol. Só que o abismo é uma prisão para os demônios. Seio de Abraão era para o justo. Era. Era. Que hoje foi desativado. Com a morte de Jesus na cruz, ele levou o cativo e o cativeiro. Quem morre hoje não vai para esse mesmo seio de Abraão. Vai para um lugar diferente. Qual é o lugar hoje? Não, não pode falar essas coisas não. O que é que é? Depois eles adquirem meus livros aí. Daí eu não faço. Então, o lugar de tormenta é um lugar que é uma van premier para o ímpio. O ímpio, quando morre, ele vai para ali. E ele é atormentado já de forma imediata? Ele é atormentado. Ele foi atormentado. Ele sentia chamas, ele sentia sede. Não tinha água. Peça para que Lázaro, se lembra? Mole o seu dedo para refrescar a minha língua. Então, é um lugar que tem sede. Ele clamava, ele queria pregar. Deixe que eu vá, ou peça para que Lázaro vá alguém pregar para os meus cinco irmãos. Eu tenho cinco irmãos. Então, é um lugar desesperador que a pessoa está em consciência, em plena consciência. Então, mas não é o inferno. Esse lugar, a Bíblia diz assim, que o Hades foi lançado no inferno. Algumas traduções bíblicas brasileiras dizem, o inferno foi lançado no lago de fogo. Na verdade, Hades foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo e inferno é a mesma coisa. Então, os primeiros a irem para lá é o anticristo e o fosso-profeta. Satanás hoje, os demônios, estão nas regiões celestes. Mas o desejo dele é governar esse mundo, é dominar esse mundo, é levar os homens desse mundo para o inferno. Então, o desejo de Satanás é esse. Então, para isso, ele precisa do lugar onde tem o poder. Onde ele pode doutrinar, onde ele pode inserir as leis que são dele. Onde é que está esse lugar, chefe? Nos governos. Sim. Entendeu? Então, muitos cristãos vão para lá e eles vão lidar com principados. Então, além de um preparo para defender os seus princípios e os seus valores, é necessário ter um preparo maior na espiritualidade. Não basta apenas você ter um conhecimento apenas da sua fé, um conhecimento da ciência, da política, para você poder fazer política, para você também defender os seus ideais. Você precisa, na verdade, você precisa estar preparado espiritualmente. Então, vamos lá.